Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como salvar stories do Instagram com música. Pessoal, essa dica é super simples de fazer e vocês vão ver que realmente funciona. Pra começar, vamos acessar o direct do Instagram e vamos abrir uma conversa com uma pessoa. E é por aqui que vamos criar o nosso stories com música. Vá no ícone de foto e grave um vídeo ou coloque uma foto ou vídeo que você já tenha feito. O próximo passo é a gente ir nesse texto aqui embaixo e mudar pra opção de manter no bate-papo. E por último, vamos clicar nessa figurinha e vamos ir na opção de música. Agora é só você adicionar qualquer música que você quiser. E aqui você pode fazer alguns ajustes no texto. Pronto pessoal, com a imagem e música já colocada, agora é só enviar. Bom pessoal, agora nós vamos salvar esse story. Aperte, segure um pouco e solte em cima do vídeo. Vá na opção de mais. E por fim, clique em salvar. Pronto pessoal, esse story já foi salvo na sua galeria. É só você acessar. Agora você já tem o story com música realmente salvo no seu celular. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.